Olá pessoal, tudo bem? Bora pra mais um vídeo e se chegam mais comprinhas eu vou abrir pra vocês que agora eu estou fazendo esses vídeos porque a pessoa aqui dá dicas de compra em Shopee, então eu faço compras e nada mais justo que abrir com vocês pra saber se de fato eu ponho em prática se funciona as minhas dicas ou se não funciona. Isabela acabou de chegar aqui pra brincar de bloco e enquanto isso nós vamos abrir. Essa aqui é uma comprinha da Shein Nacional, eu fiz uma comprinha grande até com muitos itens e chegou uma parte. Como eu já falei com vocês, a Shein Nacional é diferenciada porque você compra em várias lojas e eles esperam chegar no centro de distribuição e aí formam um pacote com as encomendas e te integra, então isso às vezes demora um pouco mais, mas quando vem, vem tudo junto e em alguns momentos é um pouco mais rápido. Como eu fiz uma compra grande, chegou uma parte no centro, empacotaram, mandaram e tem uma outra partida pra chegar, então nós vamos abrir essa e teremos a parte 2 das compras da Shein Nacional. Vamos ver se presta, se vale a pena. E eu não lembro o que tem aqui porque eu comprei bastante coisa como eu falei com vocês. Olha como vem o pacotão e dentro vem pacotinhos que são referentes às lojas, tá? Então vou abrir com vocês, bora! Primeira comprinha, dá pra perceber o que é pela pegada que é uma concha, comprei uma concha. Aqui ó, dá oi. Oi! Vai lá pegar seu bloquinho. Eu estou precisando desses itens de silicone pra cozinha e aí eu comprei essa concha na Shein Nacional. Não tinha opção de escolha e mandaram a cor vermelha. Gostei e me parece de muita qualidade, tá? Gostei muito. Então essa foi a primeira compra, a concha de silicone muito boa. Gostei, gostei. Bem durinha, tá vendo? Bem resistente. Gostei. Parte chata, se você é assim como eu e não gosta de jogar o lixo com o seu endereço, você vai ter muitas coisas para apagar, riscar, rabiscar, sei lá. Segunda comprinha, eu não lembro o que que é isso. Ah! É aqueles mini processador de alho. Eu tenho mini processador elétrico, tenho multiprocessador, mas quando você quer só mesmo triturar pouquíssimos alhos, aquele lá é muito grande. Então eu comprei esse aqui, bem pequenininho, de fato, só para aquele alho rápido. E aí ele é de puxar. Parece bom, gostei. Ó. Amei. Aprovadíssimo. Próxima comprinha, vou mostrar para vocês. É um saquinho aqui que eu não faço ideia também. Vamos abrir. Ah! Viralizou agora a importância de escovar o rosto. Pedi uma escovinha para isso, olha. Tem gente indicando escova de dente. E aí eu resolvi comprar essa. Essa aqui é de silicone. E aqui tem umas cerdas bem macias. Próxima comprinha. Isso eu acho que eu sei o que é. Isso aqui... Isso se for... É, isso é o que eu estou pensando. Isso aqui é um kit de garfo faca descartável. O primeiro que eu comprei foi na Shein. Não podia escolher a cor e eu recebi um verde. Achei esse mesmo na Shein Nacional, podendo escolher a cor. E aí eu pedi mais um para a Gi. É o mesmo kit que eu pedi na Shein Internacional. Gente, esses garfins, esses talheres, tem uma qualidade incrível. A faca é muito boa. E aí eu comprei para as meninas. Eu deixo na bolsa, porque eu vou atirar e a gente para para comer em algum lugar. Ou não tem um garfo, enfim. E aí tem essa praticidade, inclusive, para viajar, que quebra muito galho, né? E em avião não podemos usar nada metálico, né? Então, isso aqui é maravilhoso. Então, adorei. Super baratinho. Qualidade impecável. Eu já conhecia. Porém, dessa vez, da Shein Nacional. Próxima comprinha. Nossa, esse pacote é tão pequeno. Não faço ideia. Ah, sim. Acessórios de cabelo. Gente, é muito miudinho. Na foto, dá uma sensação que isso aqui é maior. Mas é bem pequenininho. Esse aqui vai funcionar melhor até para Isabela do que para a Giovana. Mas também foi super baratinho, gente. Esse acessório de cabelo. Muito baratinho. E por último, e não menos importante, eu imagino que seja. Comprei um conjunto na Shein Nacional. Um conjunto que está super em alta. Aqui vem a blusa. Esse tecido eu acho que é aquele Duna, que eles falam. Comprei no tamanho G. Comprei no tamanho G. E veio a calça também no mesmo tecido, Duna. Gostei, hein? Bem feito. Olha que legal. Achei bem feito. Eu não entendo muito de costura, mas em comparação com outras peças assim que eu já vi. Achei bem costurado. Ele vem em bolso. Ele tem um bolso dos dois lados. Gostei bastante. Bastante, bastante, bastante. Então é isso, pessoal. Essas foram as comprinhas da Shein Nacional da parte 1 que chegaram. E pelo visto tem muita coisinha ainda para chegar. E tem um que eu comprei que vai dar polêmica. Que aliás, foi o primeiro vídeo aqui do canal que deu polêmica. Que viralizou. E eu comprei esse negócio e vou mostrar para vocês assim que chegar. Então já aproveita, se inscreva no canal para você saber o que é. E até o próximo vídeo. Tchau. E agora é aquela hora. Eu tenho que pegar todos os endereços. E apagar. Esse aqui não tem. Menos um. Eu tenho que pegar todos os endereços. 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 Obrigado.